E aí galera, eu sou o Bruno Tite e esse é mais um vídeo do nosso canal Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns pacotes, né? Como vocês estão vendo aí agora, né? O meu aí, o alenzinho, né? Coisa linda Tá vendo? Grátis, tá? E como vocês vão fazer pra tá pegando aí esses pacotes grátis aí, beleza? Oi, eu sou o Billy Não esqueço de dar o like no vídeo E já aproveita e se inscreve aí, beleza? Novos avatares aí liberadinhos Mas antes de mais nada, né tropa? Não esquece Deixa aquele likezão pra nós aí Se inscreve aí, senão o alienígena vai te pegar, hein? O alienígena vai te pegar Nada, hein? Se tu não se inscrever, ele vai te pegar quando você estiver dormindo, hein? Olha bem, ele tá te olhando, ó Bom, galera O passo é bem simples, tá? A gente vai vir aqui, ó Vai vir nessa abinha aqui, ó Nosso Roblox, calma aí Ó, tá aqui na pose, ó Olha Aqui na pose Vocês vão estar no início aqui do jogo, né? Nessa telinha aí Você vai vir aqui em mercado Beleza? Aqui embaixo Você vai vir até aqui embaixo, tá vendo? Até aqui embaixo Desce, 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 desce Aí você bota aqui, ó Preço menor ao maior Beleza? Feito isso Vou aparecer pra vocês aqui Alguns itens muito, mas muito tops, tá? Bom, galera Vai aparecer pra vocês aqui Todos esses itens aqui, tá vendo? Aqui são itens que você pega dentro do jogo, né? Então esses aqui não valem Agora, essa daqui pra cá, ó Vocês já podem pegar tudinho, tá vendo? Tem um esqueletozinho Inclusive até pegar ali Que eu não tenho Comprar o grátis, tá vendo? Eu já posso até experimentar ele Vou perguntar o alienígena Peguei também E acho que eu não tô podendo pegar Essa foi assim, não, deixa eu ver Não, tá não Deixa eu ver aqui O que mais tem aqui embaixo O baby glowing Como a gente fica, tá vendo? Top Deixa eu clicar aqui no perfil Como é que fica o meu agora, tá? Deixa eu clicar aqui no baby glowing Olha lá Vamos ver no jogo como ele vai ficar? Deixa eu dar um restart aqui pra ver De troca E eu fiquei sem cabeça É isso mesmo, produção? A nota aqui, olha lá De top Tá vendo? É porque aqui eu tô sem nenhum item, tá? Se eu usar aqui a presa Como é que vai ficar? Olha lá Tá, eu tiro a presa Aí tem isso aqui também, ó Vários itens, claro Muitos itens, né? Tem que pegar Tem mudança de cor brilhante também, que é maneiro Todos eles são grátis, tá? Pode ver que eu tô sem robux nenhum Cabeça de espinhos, ó Cabeça de espinhos, ó Tem uns sapinhos O mais legal de todos é esse aqui É o Billy, cara De todos, de todos é esse aqui Até fica de Billy pra vocês verem Vou avisar aqui Aí, galera Olha que barato Caraca, mano Todo lado da garotinha Muito top, velho Oi, eu sou o Billy Não esqueça de dar o like no vídeo E já aproveita e se inscreve aí, beleza? Bom, galera O Billy já pediu aí Não esquece de se inscrever Deixa um likezão aí Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu